Em 2019, ele mais uma vez iniciou bem na temporada, sendo bicampeão mineiro, mas antes do Brasileirão, uma coletiva de imprensa anunciou sua saída do Cruzeiro para o Independiente por 19 milhões de reais, divididos entre o Clube Celeste e o Vélez. Foi o primeiro jogador a sair da equipe Celeste, que naquele ano começaria a ter sérios problemas e terminaria o ano em crise e rebaixado.